Eu comprei o circo pra você, mano, seu palhaço do caralho, ó. Eu comprei o circo, mano. Agora você tem onde ficar falando suas besteiras aí, ó. Eu posso falar pra ele, ó. Ele falou que era favas contadas, jogo fácil, que o Zubeldia ia quebrar o recorde da invencibilidade, falou que era mais fácil ver vaca voando em Dayatuba do que o Cuiabá ganhar. E aí, o Cerdão, ó lá. Então, ô, 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 beija, ô, beija. Eu comprei o circo pra ele agora, nós vamos colocar ele pra ficar no trapézio lá em cima, lá, ó. Vai ficar de vestido de palhaço e de tanguinha. Eu já mandei preparar o trapézio pra ele, caralho. Mostra o circo aí, Cerdão. Mostra o circo aí, Cerdão. Mostra o circo aí. Ah, meu Deus do céu. Mão, Cerdão, você comprou o circo só por causa do véio? Comprei o circo só por causa do véio, mano. Comprei o circo só por causa desse palhaço. Palhaço Pepequinha. Já vai estrear, já. Mandei fazer os banners, já, o caralho. Tô esperando aqui, ó. Tô esperando os caras trazer os banners aqui. Palhaço Pepequinha. É um milhão de banners, veja. Fala, fala muito, mano. Ô, véi, tem roda gigante, véi, se liga, ó. Tem roda gigante. Eu vou ficar lá em cima, escutar a sua bunda lá em cima. Tem barco viking, ó lá, tem barco viking, tem roda gigante. Eu só podia entrar rapidinho, porque eu tô esperando os caras virem com os banners, que eu vou arrumar a produção lá dentro, lá. Entendeu? Aí depois eu entro de novo pra você ver como é que ficou. Entendeu? Ó, eu vou cuidar direitinho pra você, eu vou fazer a produção direitinho pra você, caralho. Fica tranquilo, véi.